Opa! Até que enfim! Boa tarde galera! Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo de sorteios de ingresso Aqui em toda a rede do Facebook e do blog Alan Gonçalves Bom galera, são 3 horas e 6 minutos da tarde deste domingão Domingão das patroas, hein? Hoje dia 18 de agosto de 2019 Já estamos entrando ao vivo aqui para realizar este sorteio de ingressos aí Para o show da Marília Mendonça que rola a partir das 23 horas lá no Parque de Exposições da Carvil Está todo mundo querendo esse ingresso da cidade inteira na espera aí Olha, o sorteio galera ia ser às 2 horas da tarde de hoje Mas o que acontece? A gente estava fazendo aqui uma pré-seleção Para ver as pessoas que realmente seguiram o regulamento Conforme está aqui no Facebook oficial do blog Alan Gonçalves Onde diz aqui na postagem, olha, sorteios de ingressos no blog Alan Gonçalves Quer ganhar um ingresso para o show da Marília Mendonça? Aí tem aqui, siga o regulamento corretamente, olha, comente-se a postagem Com a frase, eu quero, mencione 5 amigos nos comentários E inscreva-se no canal YouTube do blog Alan Gonçalves É essa questão que a gente estava vendo Para ver se a pessoa realmente entrou lá no Facebook Comentou eu quero, mencionou os 5 amigos, né? Enfim, e curtiu depois o canal YouTube do blog Alan Gonçalves Onde a gente posta vídeo de Bom Jesus E toda a região do Sul Capixaba Do Norte e Noroeste Fluminense E a nossa região é sempre informada com as notícias em vídeos Para você galera, boa tarde Para você que está chegando agora na nossa live Olha, já estamos entrando aí Em toda a rede do Facebook do blog Alan Gonçalves Eu quero desde já agradecer As mais de 800 pessoas Que estão participando deste sorteio Foram mais de 800 comentários Você viu lá no Facebook do Alan Gonçalves Olha lá no blog Viu lá galera, viu não? Bom, eu vou conferir para vocês São agora 3 horas e 8 minutos Temos aqui até o momento, hein? Até o momento 821 comentários São 306 compartilhamentos É muita gente querendo esse ingresso Para curtir a Marília Mendonça Que está com ingressos esgotados Está esgotado, acabou tudo Não sobrou nada para contar a história Principalmente no camarote E também está sendo vendido aí Os últimos ingressos para a pista preta Vai estar super lotado Quer uma dica? Vai curtir o show da Marília Mendonça? Mesmo se você não ganhar um ingresso aqui Você vai ficar triste, não? Chegue cedo lá na Pecuária Porque está lotado, meu amigo Vai estar lotado Se não você Principalmente para você Que vai passar para o camarote Para ficar em frente ao palco ali Chega cedo lá Porque, ó Muita gente Vai estar super lotado E para não complicar para a galera Você vai ter que chegar cedo Para você aí Ter um lugar mais tranquilo E já se acomodando Para ver bem de pertinho A Marília Mendonça Se deixar para aí em cima da hora Lá para 11 e meia-noite Você vai ficar lá atrás E sem contar a fila de engarrafamento Que vai se formar ali Nas imediações da padaria Porque o negócio é o seguinte Muitos ingressos vendidos Até esse fato Vai ser o público recorde Do ano de 2019 No parque de exposições da Cavil De todos os recordes anteriores Que foi com o Danny GJ Com o Gustavo Lima Esse show da Marília Mendonça É o show que mais vendeu o ingresso É Itaperuna, é Itaúva, é Campos É Cardoas Moreira, é Rio de Janeiro É Mimoso, é Vitória, é Guaçuí Cachoeira, Itapemirim É gente de toda a região Que vai vir para esse show, galera Então, eu estou falando isso aqui, galera Para vocês chegarem cedo Lá na Pecuária Porque vai estar lotadaço Vai estar lotadaço A cidade em peso Querendo ver e curtir de perto Esse showzaço aí Da Marília Mendonça Que canta canções como essa, hein? Alô, Cristiano Oliveira Eu quero, é Olha, galera, é o seguinte A gente vai dar o prê aqui Para sortear os nomes Eu quero só explicar agora Sobre o sorteio do Brogdonão Gonçalves A gente, aqui no Brogdonão Não entregamos ingresso físico Você não recebe o ingresso do sorteio na sua mão Como assim? Eu ganho o sorteio e não recebo o ingresso? Isso não O que a gente faz? A gente vai fazer contato com você no WhatsApp aí Ou aqui mesmo no bate-papo do Facebook Você que ganhou o ingresso Aqui agora, presta atenção A gente vai fazer contato com você Vai entrar em contato E vai pedir a você Você que ganhou o ingresso O nome seu completo Porque aqui no seu Facebook Costuma dar o seu nome E o seu sobrenome Não está o nome todo E a gente vai entrar em contato E a gente vai entrar em contato com a galera que ganhar Para pegar o nome todo E o CPF Quem ganhar A gente que vai entrar em contato É o Brogdonão Gonçalves A gente vai entrar em contato com você Você ganhou o seu Facebook Foi o sorteado aqui no sorteio Vamos entrar em contato com você Pegar o seu nome completo E o número do seu CPF Ou documento de identidade Está certo? Para que isso? A gente vai colocar na lista de convidados do Brogdonão Gonçalves Como que funciona? Essa lista Eu envio lá para a F Produções E a F Produções deixa essa lista Lá na entrada dos cooperados Entendeu? Lá na entrada dos cooperados Vai ficar essa lista aí Com o nome de todos os ganhadores do sorteio Então a galera que ganhar Por exemplo Ganhou o Joaquim das Corpo O Joaquim das Corpo chegou na pecuária O CPF dele O nome dele vai estar lá A lista de convidados do Brogdonão Gonçalves Lá na entrada dos cooperados Não é naquele portão principal E sim do lado da loja da Cavio ali Próximo mesmo Do parque de exposições Da entrada principal Está certo? E lá vai estar o nome Do ganhador ou ganhadora Temos ingresso para sortear para você Deixa eu continuar compartilhando a nossa live aqui Que estamos ao vivo Para toda a rede do Facebook Que até já agradeceu O carinho A audiência de sempre com você Com o Brogdonão Gonçalves Meu abraço para o meu amigo Batista Provete Lá de Basuí Está compartilhando a nossa live aqui E enfim A galera está em peso já aqui no Facebook Está ansioso pelo resultado do sorteio A gente está segurando as pontas aqui galera Só mesmo para terminar o compartilhamento Em toda a rede do Facebook do Brogdonão Gonçalves Estamos ao vivo aqui no perfil 4 O Brogdonão Gonçalves tem 4 perfis Estamos ao vivo no perfil 4 Então estamos compartilhando essa live também para a galera que está no perfil 1, 2 e 3 Poder acompanhar para também saber o sorteio em tempo real Já que assim a cidade inteira está em peso aguardando a galera lá do Bom G Trocas e Vendas A galera do Bom G Notícias E também a galera do Brogdonão Gonçalves No Facebook No grupo do Facebook do Brogdonão Gonçalves E também a moçada que está ali aguardando o resultado do sorteio Em todos os grupos aí no Boca do Trambone Que é o grupo do meu amigo Batista Colvert Que está aqui lá de Iguaçuí Galera em peso Mais de 25 mil pessoas tem naquele grupo Super bombado lá de Iguaçuí E a galera aí também aqui no Bom G Trocas e Vendas Bom G Trocas e Vendas Abriu espaço para o Brogdonão Gonçalves Postar aí sobre o sorteio E a galera está em peso Olha boa tarde para você Flávia Alves A galera está em peso Está todo mundo aguardando o resultado desse sorteio Bom Jesus parou para ver Acho que o pessoal que está no bingo aí no Pagos Exposições Vai até tomar barrigada aqui Ligado no sorteio do Brogdonão Gonçalves Fica ligado no bingo e ligado no sorteio Vai ligando aí Vai se ligando Se você ganhar a gente precisa fazer esse contato com você Para pegar o seu nome A Andréa minha esposa perguntou aqui O que é tomar barrigada? Barrigada é quando se canta a perna no bingo E a pessoa não prestou atenção Cantou o 59 A pessoa não marcou E depois volta e marca o número que não saiu E depois vai lá para frente Fala deu aqui e chega lá e barrigada É isso que é barrigada Enfim, então vamos lá galera Está todo mundo em peso aqui Todo mundo aguardando pelo início desse sorteio Está todo mundo ansioso A galera está em peso aí E a gente ao som da Marília Mendonça Marília Mendonça hoje está em primeiro lugar Em todas as rádios do Brasil É isso mesmo Marília Mendonça em primeiro lugar Em todas as rádios FM do Brasil Olha, quero desde já galera É agradecer Quem antes de mais nada O carinho, o respeito, a admiração E a confiança da AF Produções No Broida Langosalto Vocês viram aí ao longo dessa semana As rádios fazendo sorteio Viram os jornais Os outros próprios Os outros companheiros da imprensa De Bom Jesus De Itaperuna De Campos De Iguaçuí Região São José do Calçado Fazendo seus respectivos sorteios E a galera perguntou Alain e você Eu falei Calma gente Chegando o dia do show Vamos fazer o sorteio Fizemos do Dilcim O Dilcim não foi ao vivo Foi na sexta E na sexta mesmo Tivemos o resultado Deu tudo certo E hoje estamos ao vivo Aqui no Facebook Por que isso? Porque é a confiança Com a AF Produções Nós vamos aí Para cinco anos de parceria Com a AF Produções Divulgando os eventos Da AF Produção Não só a Fer de Agosto Como também Vamos divulgando aí Os shows que tem Do Bom Gefolia A Pesta Fantasia Enfim Tudo que eles fazem Sempre fazem A parceria com o Broida Langosalto E chegou a hora do sorteio Você está ao vivo E nós vamos saber agora Quem é que vai ganhar Esse ingresso aí Nome na lista De convidados Atenção, hein Boa tarde para você Que está chegando agora Na nossa live Alô, Cátia Santos Neide Degris Sejam muito bem-vindos Essa moçada aqui Está em peso aqui E olha A gente vai ao som Se todo mundo vai sofrer Porque agora você vai sofrer Vamos fazer um suspense aqui Para ver Vamos lá então Só diminui aí André Fazer um favor Para poder não embolar o som Olha então Vamos lá galera Eu vou aqui no sorteador online Eu vou aqui agora No sorteador online E vou dar um clique aqui Nós vamos pegar agora Olha, nós vamos pegar agora galera Olha só Os nomes das pessoas Que comentou na nossa postagem Não é nesse que a gente está ao vivo não Quer ver só Foi postado hoje galera Só para a galera ficar ciente Do que a gente está falando Como que é esse sorteio Esse sorteio não é você Que está chegando aqui agora Na live E vai ganhando As galera que já comentou Desde a madrugada Por que? Olha Sorteio de ingressos Por hora da Ana Gonçalves Postado há 11 horas atrás Ou seja Há 4 horas da manhã Então olha bem Você que comentou Na nossa postagem Até o momento A gente tem 823 comentários Essas 823 pessoas Que comentou Essas pessoas Essas 823 pessoas Que comentou A nossa postagem Está concorrendo ao ingresso Ah, mas tem pessoas Que comentou repetitivo Sim Porque quanto mais comentassem Mais chances A pessoa tinha de ganhar Então vamos lá então A gente vai apertar aqui E vamos sortear Pelo nome Vamos ver aqui Vamos sortear Atenção O primeiro ganhador O primeiro ganhador Vamos tudo rápido Vamos sorteando E já vamos informando Você até mesmo E já ir passando Para a gente O seu CPF O seu nome completo Para a gente passar O mais rápido possível Para ali os convidados Senão você vai ficar Sem entrar na festa Vamos lá galera O primeiro ganhador da tarde O primeiro ganhador Vamos lá Atenção aí Lourdes Correia Lourdes Correia É a primeira ganhadora Da tarde Lourdes Correia É a primeira ganhadora Lourdes Correia Lourdes Correia Se você está acompanhando Essa live aqui Ou vai acompanhar Depois já pode entrar aí A gente está já linkando Aqui o Facebook dela Para pegar o perfil dela Para mandar uma mensagem No bate-papo Do message dela Para poder informar Para ela Aquela foi a ganhadora Lourdes Correia Foi a primeira Vamos para a segunda logo Vamos tudo no papo e bola Aqui galera Atenção Atenção Juliana Guedes Juliana Guedes Juliana Guedes Isso mesmo Nós já pegamos aqui também O Facebook da Juliana Só um pouquinho A gente vai enviar uma mensagem Para ela aqui Para dar um oi Para ela Depois a gente acaba De completar a mensagem Informando para ela Que ela foi a ganhadora Juliana Guedes A segunda ganhadora Sorteio válido Sorteio válido somente Para as 823 pessoas Que comentaram Na postagem Sorteio de ingresso O brother Alan Gonçalves Quer ganhar o ingresso Para o show da Marília Mendonça Postada hoje 4 horas da manhã 11 horas atrás Conforme está lá no Facebook Vamos seguir com o nosso sorteio Atenção Mais um ganhador Ou ganhadora Vamos ver Atenção Paula Martins Paula Martins É a segunda ganhadora Do ingresso Para o show da Marília Mendonça Que rola hoje à noite No Parque de Exposições Da Cavio Paula Martins Cadê você Paula Martins Eita Paula Martins Essa é a sortuda E já vamos linkar O perfil dela aqui galera Vamos linkar O perfil da Paula Martins Aqui É a terceira ganhadora Do sorteio de hoje E a gente Vamos mandar um oi Para ela Aqui no Facebook É gente Para caraca Meu Deus do céu Olha só galera Vamos para mais um Vamos para mais um Vamos para mais um nome De mais um ganhador Ganhadora Vou fazer uma anotação Galera Porque se não Até eu me cumprir Juliana Paula Martins Foi a terceira ganhadora Correto Então vamos nessa Então Esse não também Aqui Eu me cumpri com o todo A galera está desesperada E morando Por esse ingresso Da Marília Mendonça Rapaz É muita gente Alô meu amigo Paulo Fontoura Olha eu estou vendo aqui Pelo retrovisor Da live ao vivo Da galera que está aqui 78 pessoas Agora acompanhando Essa live É gente demais Alô você de calçada Da PRK Bom Jesus do Norte Já sorteando três nomes Vamos repetir para você Que chegou no sorteio agora Os nomes que foram Sortear até o momento Só foram três Ainda falta mais dez Vamos lá Lourdes Correia Foi a primeira Juliana Guedes Foi a segunda A Paula Martins Foi a terceira E o último até o momento Vamos seguir Vamos lá Todo mundo vai sofrer Nesse sorteio aqui agora Ah meu Deus do céu Atenção Vamos para o quarto ganhador Para o quarto ganhador É gente demais galera Todo mundo vai sofrer Nesse sorteio aqui agora Quem será o próximo Ou a próxima Atenção hein E rapaz Atenção hein Madalena Souza É o nome dela Madalena Souza Vamos até anotar aqui E já vamos mandar um oi No Facebook dela E daqui a pouco A gente completa a mensagem Madalena Souza É a próxima ganhadora Que acaba de ganhar o ingresso Sorteamos o quarto hein Madalena Souza Madalena Souza Acaba de faturar aqui Já vamos mandar um oi No Facebook dela aqui Então pessoal Só rapidinho Repetindo aqui ó Lúdios Correia Juliana Guedes E Madalena Souza São as pessoas Que até o prezado momento Ganharam o nosso ingresso aqui A gente vai dar sequência Ao nosso sorteio Temos já quatro ganhadores Aqui já Já temos quatro Já temos quatro Lúdios Correia Juliana Guedes Paula Martins E Madalena Souza Vamos agora Para mais uma Para mais uma Alcôs de Ciumeira De Marília Mendonça Vamos sortear o quinto ganhador A quinta ganhadora Meu Deus Ah sim pessoal É porque tem pessoas Ligando pra gente Pelo bate-papo E não tem como atender É pra não ligar É As pessoas estão ligando Pra gente Pelo bate-papo Então fica impossível De atender Né Estamos ao vivo Com o sorteio Toda a rede do Facebook Tá acompanhando o nosso sorteio Peço a você aí Né Deixa eu ver aqui Quem é Porque muita gente Querendo Esse ingresso Eu sei Eu entendo A galera A gente está sorteando Justamente por isso mesmo Vinícius aqui Vinícius da JNF Vou pedir aí O pessoal A compreensão aí Do Vinícius Vinícius Tá informando pra gente Que ele é o Vinícius da JNF Então Vinícius Eu peço a você Encarecidamente Que ligue pra gente Depois do sorteio Porque a gente está em andamento Com o sorteio Já sorteamos 4 pessoas Aqui Vinícius E fica complicado pra gente Parar o sorteio Somente pra te atender Fica muito complicado Porque o nosso sorteio Estamos fazendo Com o máximo Transparência possível Pra depois ninguém falar Que é marmelada Porque se a gente Atende a ligação Do cara E o cara Sai aqui como ganhador Aí o cara vai falar assim Combinou com ele Pra dar o ingresso Pra ele E a gente não faz isso A gente sorteia Quem dera eu Tivesse como escolher Eu escolheria Mas infelizmente Há os nomes Que saem aqui No nosso sorteio Infelizmente É assim que funciona Não tem como fazer De outra maneira Tá certo Vinícius Por favor aí Não prende o sorteio galera Já sorteamos 4 Recapitulando novamente Lourdes Juliana Paula Martins Madalena Souza Foram os 4 ganhadores Tá certo Vamos pro próximo Ou próxima Atenção hein 5º ganhador Ganhadora Deixa eu ver aqui 9881 Meu Deus É muitos comentários A gente pensa Que parou O pessoal tá comentando Até agora Já são 824 Tá ok É olha só Atenção aí Bruno José Oliveira Atenção Bruno José Oliveira É o ganhador Aqui também Do 5º Ingresso aqui Do nosso sorteio Na lista Convidado Bruno José Oliveira Vamos anotar aqui Bruno Vamos mandar um oi Também no Facebook Dele aqui Bruno José Oliveira É o 5º ganhador Aqui do sorteio Bruno José Oliveira Tá certo galera Bruno José Oliveira E a gente já vai dar sequência Ao nosso sorteio aqui Bruno José Oliveira Vamos lá É hoje hein galera É hoje o show do ano De bom Jesus Ele tá vapuando Vamos lá Vamos lá Vamos dar sequência galera Bruno José Oliveira Foi o último É gente demais galera Olha só galera O próximo ganhador aqui Ou ganhadora Agora Fica uma travada aqui Também no nosso computador Mas agora tá ok Atenção Karen Cunha Karen Cunha Karen Cunha Atenção Karen Cunha É o nome da ganhadora É a sexta ganhadora Vamos anotar o nome dela aqui E vamos mandar um oi No Facebook Você que já foi recebendo oi Você que tá acompanhando o sorteio aqui Se o seu nome sair aqui no sorteio E no seu bate-papo do Facebook Chegar um oi aí Se o seu nome saiu E no bate-papo chegar um oi aí Já responde pra gente lá O seu nome completo E o número do seu CPF Tá certo? Só repetindo aqui Já foram seis 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 ganhadores até o momento Lourdes Correia Juliana Guedes E eu até esqueço da minha própria anotação Minha própria letra É que eu me confundo aqui Minha letra é só Deus Se vocês verem aqui Vocês assustam Paula Martins Madalena Souza Bruno José Oliveira E Karen Cunha Seis Falta mais Sete Vamos lá Quem sabe Falta mais Sete Vamos lá Vamos ver Vamos ver Quem será que vai ganhar esse sorteio aqui Meu Deus do céu Todo mundo quer curtir a Marília Mendonça Hoje à noite Na Pecuária No 0800 Tatiana A live caiu A live caiu pra você aí Nós estamos ao vivo com ela aqui Caiu pra você aí Nós estamos ao vivo Tá aparecendo pra gente aqui Que tem 83 pessoas acompanhando Caiu pra você aí Caiu aí Guilherme Caiu Pessoal Eu quero só saber Caiu a live aí Pra gente continuar com o sorteio Que eu quero que o sorteio A galera já fica sabendo Quem é o ganhador Caiu a live? Você que tá chegando aí Simone Miliolli Caiu a live? Respondam pra mim Caiu a live? Só me respondam Tá aparecendo a live pra vocês aí Eu preciso da colaboração de vocês galera Caiu a live? Ou a live tá ao vivo ainda Ou então vocês estão na conexão fal É fraca Mas Guilherme Caiu Mas tá legal aí Voltou? Voltou aí Andres? Tá legal aí Só pra mim saber Que se a live tá no ar ainda galera Eu preciso saber Eu preciso saber E só se a live tá legal aí Tá chegando pra você O Paulo Fontoura tá lá falando pra gente Que não caiu A Lorena Saboia Falou pra gente também Que não caiu A Adriana também tá falando A Adriana Balbino Tá falando que não caiu Então vamos pro sétimo Ganhador Ganhador E deixa o pau quebrar galera Vamos lá É tanta gente querendo esse ingresso Que até a live tá caindo aqui gente Meu Deus do céu Voltou Eles estão falando Voltou Ah o pessoal tá falando aqui Que voltou Voltou agora querido Tá tudo ok Podemos seguir com o nosso sorteio Tá tudo ótimo aí Andressa Jefferson Juliana Alves Tá tudo ok Tá tudo certo mesmo E tudo certo também Tá tudo pra hoje a noite hein Galera Rapidamente O bingo do hospital São Vicente de Paulo E o que que acontece galera No momento que tava sendo realizado o bingo O camarote tava à disposição do hospital Pra poder abrigar as pessoas Até mesmo pra não ficar no sol No decorrer do bingo E aí uma parte da grade de proteção do camarote acabou caindo E algumas pessoas vieram a se machucar Eu fui informado pela F Produções que tá tudo ok Que não tem mais risco nenhum de acontecer desmoronamento É porque aglomerou muitas pessoas no camarote hoje na hora do bingo Lá na pecuária Então o camarote Tá tudo ok As grades de proteção É aonde Aquelas grades de proteção Que separa O camarote Da pista prêmio Essas grades caíram hoje Domingo Por volta de duas horas da tarde No momento que estava sendo realizado Aliás O bingo lá do hospital Que inclusive ainda tá em andamento Agora são três e meia da tarde O bingo continua Né Algumas pessoas Chegaram até mesmo a se machucar Ferimentos leves Nada de mais grave aconteceu Mas tá tudo ok É só mesmo Aquela grade de proteção Que divide o camarote da pista prêmio Tá tudo ok E o que ficou lá pra poder ser arrumado Vai ser arrumado instantes depois Que o bingo terminar O bingo que hoje está lá por conta do hospital É só uma informação pra galera Pra informar pra você Que tá tudo ok com o camarote Vai ter o show mais boa Hoje à noite com Marília Mendonça Se você não pode perder E vamos seguir com o nosso sorteio Que já sorteamos seis Vamos pro sétimo Atenção O nome do ganhador ou ganhadora Do sétimo sorteio de hoje Aqui pra você É Natália Souza Atenção aí Já vamos até mandar um oi No Facebook dela Natália Souza É a sétima ganhadora Atenção Vamos anotar o nome dela aqui Natália Souza Meu Deus Vamos fazer um bololô aqui Fazer uma lei de México Pra mim mesmo entender Vamos ver se eu entendo depois Mas por segurança Eu tô mandando oi no Facebook Você que já tá recebendo esse oi Natália Souza Você que recebeu oi no Facebook Eu tô vendo que você tá online Responda pra gente já Com o seu nome completo É o nome do CPF Pra me colocar aqui Na lista de convidados Tá certo? Natália Souza Vamos seguir galera Atenção Oitavo ganhador Oitava ganhadora Natália Souza Natália Souza Foi a sétima Não é isso galera? Natália Souza Foi a sétima Muito bom Natália Souza Foi a sétima Muito bom Muito bom É Só aqui pra poder Esse book aqui No computador destravar Pra gente seguir aqui Vamos lá Agora vai Atenção Vitória Pereira Vitória Pereira Isso mesmo Vitória Pereira galera Vitória Pereira É a mais nova ganhadora Aqui do nosso sorteio Oitava né Falando isso É a oitava ganhadora Vitória Pereira Vitória Pereira Muito bem Vitória Pereira A gente tem que anotar o nome Mandar um oi no facebook aqui Meu Deus A Edivane Ganhar Tá falando que precisa ganhar Galera Edivane Vai seguindo o sorteio aí Eu já vi que você Tá na postagem aqui Olha só pessoal A gente fizemos aqui É Uma eliminatória Tatiana Marí Vai repetir todos os nomes Pra vocês Nós estamos na Na oitava ganhadora Ainda falta mais cinco Deixa eu ver É isso mesmo Ainda falta mais cinco Olha só Então vamos repetir aqui Pra todos que estão Acompanhando agora Né O nome de todos os ganhadores Até o prezado momento Vamos repetir Vamos ver se eu entendo A minha própria letra Hein galera Vamos ver Tá anotadinho aqui Minha própria letra Se eu não entender Deu ruim Ó Lúdios Correia Foi a primeira Juliana Guedes A segunda Paula Martins Foi a terceira Madalena Souza Foi a quarta O Bruno José Oliveira Foi o quinto ganhador A Karen Cunha Foi a sexta ganhadora A Natália Souza Foi a sétima ganhadora E a Vitória E a Vitória Pereira Foi a oitava E a última ganhadora Até o prezado momento Vitória Pereira Tá certo galera Muito bem Vamos seguir Vamos pro próximo aqui O Igor tá falando Que ele quer esse ingresso A todo custo Meu Deus do céu Olha Tem mais cinco que ainda Hein galera Meu Deus Tá todo mundo Querendo esse ingresso Jesus amado Pois é Gente pra caramba Minha tia tá lá Na região dos lados Saquarema Tá acompanhando A nossa live aqui Um abraço pra você Tia Ney Isso Sidneia Um abração aí Pra minha tia Tá acompanhando a gente Saquarema Muita gente O Guilherme tá falando Ei tristeza Rapaz A rainha da sofrência Vai cantar hoje Pra você Ao vivo No Parque de Exposições Da Cavil Ela que canta Esse sucesso aqui Que é sucesso Na novela aí Pra você que tá acompanhando É rapaz A cantora do Bebí Liguei aí E vai cantar essa música Muito mais Próximo ganhador Já que tá na lista Felipe Machado Felipe 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 Machado Atenção Felipe Machado Vamos notar o nome dele aqui Felipe Machado Vamos mandar um oi No Facebook dele aqui Felipe Machado Felipe Machado Não gravou ainda não Eliane Savoia Faltou coragem Faltou coragem Pra sortear o seu nome ali Meu Deus Esse computador Vai sim Vai sim Ah meu Deus Aí Edivano Eu preciso Conselho De declaração Ah sim Edivano Precisa sim De uma declaração Se sua filha Ou filho For pro show Hoje Por menor de 16 anos Precisa sim De uma declaração De um adulto Acompanhando ele Tá certo? Muito bem Vamos lá Show de bola Vamos então É O problema é que Se eu virar a câmera aqui Ela vai desprender Da onde Tá prendido Aqui O que tá segurando O celular Vai ficar ruim Tá certo? Por isso que não vai dar Pra fazer isso Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Próximo né Ó o Russo Odestrador hein Amar por doida Prejuízo galera A Lorena Savoia Tá falando sorteio É meu nome aí Rapaz Olha a Lorena Savoia Tá na área gente Tá com a gente Aqui no nosso sorteio A Rafael Andrade Tá chegando também A Rosana Oliveira Tá dando boa sorte Pra todos Galera tá segurando Um pouquinho aqui Só mesmo pra poder Galera tava respondendo Pra gente aqui Já temos alguns nomes Aqui que tão vindo Já pro CPF Pra gente A gente precisa Pra colocar na nossa lista De convidados Do Broga Lago Salas Que vai tá hoje A noite Lá na Pecuária Vamos lá Vou pra mais um aqui Galera Só pra informar novamente Só pra informar Sou chato Sou enjoado Sim Tem que informar Que a galera Às vezes tá entrando Agora na live Tá pensando Que entrou aqui na live E vai participar Do sorteio E vai ganhar Não Esse sorteio Tá acontecendo Por quê? Nós temos uma postagem Olha Já tá com 829 comentários Uma postagem No Facebook Sorteio Tá certo O regulamento Olha só Daiane Moraes Perdeu o ingresso Por não seguir o regulamento Tá vendo isso aí? A gente é muito rígido A gente quando coloca o regulamento Tem que ser seguido De rigidez De ponta a ponta A gente somos rígido com isso E infelizmente Vitória Você perdeu o ingresso Foi desclassificada Não por maldade minha Mas por você Não seguir o regulamento Tá lá pra todo mundo Né? O Guilherme Minatária fez Exatamente Guilherme Você fez corretíssimo E eu parabenizo você Infelizmente Aí Olha Quero mandar um alô Para o russo Adestrador Um abraço pra você O russo aí Tá acompanhando a nossa live Mas infelizmente A gente tem uma pausa aqui Porque a gente tá conferindo Tá sorteando Tá conferindo E infelizmente A vitória Ela não seguiu O procedimento Por quê? Olha Edivane Chegou agora aqui Tá falando Eu fiz isso tudo Perfeitamente A gente até conferindo aqui Edivane Inclusive Eu pertei aqui Em cima do seu nome Realmente você fez tudo isso Por quê, galera? Tá lá Sorteios de ingressos É o regulamento Tá lá No Facebook Do Alan Gonçalves Não sou eu Que coloquei isso agora Foi postado Há 11 horas atrás E eu não editei a postagem Tá lá Sorteios de ingressos Do blog Alan Gonçalves Quer ganhar ingressos Para o show Da Marília Mendonça Siga o regulamento O regulamento tá claro Lhe dizendo Você comente essa postagem Com a frase Eu quero Mencione sim Com o amigo Nos comentários Compartilhe essa postagem Na sua linha do tempo E se inscreva No YouTube Do blog Alan Gonçalves Isso A vitória não fez Desclassificou A gente vai ter que fazer Outro ganhador aqui Então ó Vamos até dar uma repetida Pra galera aqui Então na verdade Não são oito Né Não são nove O sorteado E sim oito Vamos lá Então pra galera entender Ó Lúdios Correia Fez tudo certo Juliana Guedes Fez tudo certo Paula Martins Fez tudo certo Madalena Souza Fez tudo certo Bruno José Oliveira Fez certo Karen Cunha Fez certo Natália Souza Fez certo E o Felipe Machado Que foi o último ganhador Também fez certo Só vitória que não Ele vai fazer Vai sortear de novo Tá certo galera Tá certo Beleza Então vamos lá Vamos lá Se ver sofrimento Não é bom A rainha da sofrência É hoje galera Ah meu pai do céu Meu e-mail do Face Não é o mesmo Do YouTube Não tem problema não Juliana Desde que você se inscreveu lá Né Tá legal Tá maneiro Beleza Vai aparecer pra mim A Juliana Alves Fala nisso galera Vamos dar uma puxada aqui A Juliana Alves Vocês acreditam que eu vou falar agora Juliana Vou contar aqui A galera não tava sabendo Talvez a galera vai até acessar Sua Facebook agora Ela foi a primeira Bom Jesuense Eu vim no Instagram dela E também vim no Facebook dela Ela foi a primeira Bom Jesuense A tirar uma foto Com o tiozinho No camarote Na sexta-feira E postar no Facebook E no Instagram Isso aí menina A primeira Eu até postei no status Do meu WhatsApp E a galera falou Uau Eu também quero Eu vou lá pro Tamarote Tirar uma foto com o tiozinho Né Enfim Parabéns aí pra Juliana Alves E o noivo dela É agora ficou noiva lá do Léo Amigo Léo lá da autoescola Do Romeu Agora tá noivo Deus abençoa esse casal Que dê muito certo A felicidade dos dois A cada dia a mais Tá certo galera Muito bem Vamos lá Vamos lá Vamos pro próximo aqui Então a vitória Tá eliminada E vamos pro próximo A gente tem que fazer o sorteio agora E dar uma conferida legal Pra ver se tá tudo certinho Pra não acontecer igual com a vitória Atenção Vitor Pereira Vitor Pereira Atenção Vitor Pereira Ah é Juliana É né Vitor Pereira Galera Atenção O Vitor fez certinho O Vitor se inscreveu no YouTube Branco Alenão Salves Tudo mais Vitor Pereira Então tá dentro Vitor Pereira Atenção Vitor Pereira Vou mandar um oi no Vitor Pereira Aqui no Facebook E vamos seguir aqui Vamos seguir Atenção aí Igor Lohane Atenção Deixa eu ver aqui Se é isso mesmo A pessoa colocou O nome da namorada No Facebook Conferir aqui galera Porque Tava um nome Eu precisava Eu vou mandar um oi no Facebook Ô Igor Atenção Igor Lohane Você que tá com o Facebook Igor Lohane Você faz o seguinte Você responde lá oi Que eu vou te dar no Facebook Agora E a gente vai seguir Com o sorteio aqui Tá certo É galera É gente pra caramba Querendo esse ingresso Vamos lá Alô Vá para os ministros É Juliana Alves Hoje eu quero ser o primeiro A atirar com a Marília O Marcos Inís Caetano aí Alô Marcos Inís Aquele abraço Vamos seguir aqui então É Com o nosso sorteio Atenção aí Carlos Rodrigues Carlos Rodrigues Carlos Rodrigues Carlos Rodrigues Atenção Carlos Rodrigues Você é o próximo Ganhador aqui Carlos Rodrigues Bom galera Eu lamento informar uma coisa Só tem mais três A lista aqui Tá ficando grande Só tem mais três Atenção Carlos Rodrigues O último aqui Vamos mandar o oi No face dele aqui Beleza Vamos seguir Larissa Barbosa É a próxima ganhadora Aqui do nosso sorteio Larissa Barbosa Agora vamos para a bola Apareceu Falou Larissa Barbosa Vamos mandar o oi No facebook Da Larissa Que fornece para a gente CPF Nome completo Para lixo Convidado Pelo amor de Deus Façam isso O mais rápido possível É Guilherme É Guilherme Acho que essa live aqui Tinha que ser uns mil Logo aí Ficava todo mundo feliz Ninguém brigava comigo Na rua Ninguém me batia E dava todo mundo certo Né Ainda bem que você está longe É rapaz Ainda bem que eu estou aqui Em piúma galera Infelizmente eu estou em piúma Hoje É eu estou em piúma Hoje Piúma Isso mesmo Estou em piúma Eu não vou estar lá no show Vou acompanhar vocês Postar foto no face No instagram Hoje estou acompanhando vocês Né galera Tá certo Hoje eu estou em casa Sim Mudei para piúma Não estou morando em Mão Jesus Mais Não é brincadeira não É verdade A Joana Dari Está perguntando Se eu sou de Saquarema Não Joana Eu não sou de Saquarema Mas a minha família sim Mora no distrito de São Paulo Correia Saquarema Tá certo Vamos seguir aqui Paulo César Rodrigues Paulo César Rodrigues Vamos lá Vai faltar só mais um hein galera Vai faltar só mais um hein Te ver chorando não é bom Ah eu estou ensaiando Mas não sou complicado Estar em casa mesmo Não vou estar lá no show Vamos lá Ontem o mendão Deu uma coça no Vasco Do Tiquinho Alô Tiquinho Vasquinho Deu ruim pra você hein 4x1 só Porque o jogo estava Mais ou menos hein Sim Guilherme Estou em piúma rapaz Hoje eu não estou curtindo Esse show E hoje não Hoje eu estou aqui em piúma É 3 meses morando aqui né André A gente está aqui em piúma Aqui Pertinho da praia Isso mesmo Já estamos aqui pro verão Já morando Estacionado aqui Verão Não preciso de fazer expulsão Nem pegar busão Vamos lá então Repetindo o nome aqui Tem 12 na lista Tem 12 aqui já 12 não Tem 13 Parece até eu me confundo Um abraço pra essa galera aí Do TV Portal Fluminense Está fazendo a cobertura Muito bacana O Maurício E todos aí O Lohan Essa moçada aí Da TV Portal Fluminense Um abraço pra essa moçada aí Parabenizo O trabalho de vocês aí Estão fazendo a cobertura Desde o Alemão do Forró E todos os dias aí Tirando foto da galera Entrevistando os artistas E tudo mais Muito bacana O que a TV Portal Fluminense De grande credibilidade Tem feito na nossa cidade De Bom Jesus Tabacuona E a gente aqui Só tem a parabenizar E agradecer aí A suma da imprensa Que tem cada dia mais Chegado junto com a gente Então vamos lá galera Olha só Os 14 aqui da lista Pra você ficar por dentro Aqui bonitinho Lourdes Correia Faltar mais um ainda Que é 15 Lourdes Correia Juliana Guedes Paula Martins Madalena Souza Bruno José Oliveira Karen Cunha Natália Souza Felipe Machado Carlos Rodrigues Vitor Pereira Igor Lorraine Esse Igor Lorraine aqui galera É porque o Facebook dele Dá sim Tá certo galera E Larissa Barbosa E Paulo César Rodrigues São os últimos nomes aqui Bom Chegou agora A hora do adeus Como diz a Marília Mendonça É a casa da mãe Joana Agora seja o que Deus quiser É a última aqui do Baracubar A live caiu Faz isso não Mas a live está indo tão bem Nosso Wi-Fi aqui Internet da Viaçu Bombando né Não tem talete aqui não E vão pegar eu depois Mas enfim galera É o seguinte É o último ingresso Que a gente tem Para sortear aqui O que vai fazer A cidade inteira Queremos esse ingresso André Gente bom Jesus De calçada Piacabe Moço Da Peruna É bom Jesus do Norte Da Mapuana Os bairros lá Galera de Apiacar Até o Paulo Fontoura Aqui da Banda Lourençom Agora Ah caiu Mas voltou Não cai não Aqui não tem talete não Meu Deus do céu E está nem no ar Está até fora do ar Ai 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 Eles vão bater de mim Mas enfim galera Nós estamos fazendo A brincadeira aqui Mas assim galera O último ingresso Agora acabou Infelizmente Não é por culpa minha não Eu queria ter mil ingressos Para sortear todo mundo Então entrar de graça Se fosse festa minha Eu já tivesse dinheiro Eu já tivesse dinheiro Mesmo que estivesse rico Chega os milhões Eu abri o portão Podem vir curtir Marília Mendonça Colocava Henrique Juliano Fazia um showzaço Tudo de graça Mas estou pobre E a gente tem que cumprir O antes não A nossa lista A nossa lista nem chega lá É até a viva Isso aí Estamos ao vivo Então vamos para o último galera Vamos para o último Todo mundo vai sofrer Agora é o último galera É o último Cruze os dedos aí Já sorteando 14 Então é o último Só informando Que o Igor Lohane Não são dois ingressos O Facebook dele Que está assim Igor Lohane Está certo? Só um só Para a galera Não fazer confusão O último É André Fala eu ou falo você É hoje E aí? O que é que eu vou fazer? 83 pessoas A cidade parou Em 10 para as 4 da tarde É porque não tem jogo Framengo Não ganha muito vaso Onde 4 é 1 Mas está todo mundo Hoje o crasco é aqui Ah meu pai do céu Olha Cruz os dedos aí Que agora é o outro Enquanto eu estava falando Os nomes aqui Você estava esperançoso Agora quando eu cheguei No último Eu não posso fazer mais nada Quem ganhar ganhou Vamos lá Vai ensaiando para mais tarde Que eu vou pensar Se eu falo o seu nome aqui Vai ensaiando para mais tarde Ah você quer que André Fala Tatiana Rapaz olha só Meu Deus do céu A André está caindo a risada Ela está acompanhando O retorno aqui Ah todo mundo A sua branca de cingresso Se eu pudesse Dava todo mundo Todo mundo André só tem um nome ali Ai Jesus O que eu vou fazer galera Dá uma dica O que eu faço com esse último É o último É o último Deixa eu te falar uma coisa aqui pessoal Eu ia anunciar esse último Mas se eu anunciar esse último Eles vão brigar comigo Certo Então É o último Eu já dei um aviso para você aqui Eu já sei quem é o último Eu já sei Eu já sei Começa com a letra C Olha Eu não ia nem falar Eu só ia adiantar que é mulher Então já que é mulher É mulher É sintético mulher Saí da confusão Que agora a galera está em peso É Então Quem é esse último A galera quer saber Tem 88 pessoas ali Vamos pegar a gente Quando a gente chegar Em Bom Jesus Descer É rodoviar Lá no busão Da Rio Douro Não descer Não descer O cacete na gente É meu primo Está todo mundo querendo Estão fazendo suspense Porque é o último galera Eu queria que tivesse Mais uns 50 André Eu juro por Deus Eu queria que tivesse Mais uns 50 Ô Juliano A África lá rindo Rindo da mulher Rapaz Juliano Tinha uma foto hoje Com a Marília Mendonça Hoje Força no Instagram Ele foi um bom destaque No Broadway hoje Eu sei que você vai tirar A foto Eu sei que você tirou Com o Dilcinho Eu sei que você vai tirar Com a Marília Mendonça Eu sei que você vai fazer isso Deixa a mulher Com a mulher Para ele ficar com ciúme Porque esse é como é que é Ele tirou E tal Enfim Aê Juliano Juliano É muita gente O Paulo Henrique Guilherme e Natália Rapaz Esse Guilherme e Natália Aqui hein André E aí É o último Eu não posso fazer mais nada Agora é com o André O André está jogando para mim Eu sei que é uma mulher Eu já estou vendo aqui Eu já tenho um nome Eu só não quero anunciar Porque eu sei que o pessoal vai chorar A Erika Santos já está até chorando Todo mundo vai sofrer Meu pai do céu E aí Anuncia ou anuncia? Vamos acabar com o sul Fala André Quem ganhou esse negócio aí A última ganhadora Fala Tem até derrotada Eu já falei né Começava com a letra C né Isso Mãe grande né Muito grande né Então a ganhadora aqui A sortuda Foi a Craude Leia Diniz Atenção Acabou Acabou gente Craude Leia Diniz A ganhadora Do último ingresso Até a próxima né Não Quando vai ser o próximo agora? Rapaz Você sabe que nem eu sei Diz que vai vir Bom Jesus Eu não posso falar Não é segredo É segredo É segredo De estágio Não pode falar Galera é o seguinte Olha acabou O nosso sorteio Vamos informar aqui novamente O nome dos 15 ganhadores Aqui olha Lourdes Correia Juliana Guedes Paula Martins Madalena Souza Bruno José Oliveira Karen Cunha Natália Souza Devagar Então vamos lá Devagar pra você Devagar então Vamos lá Lourdes Correia Juliana Guedes Paula Martins Paula Martins Madalena Souza Bruno José Oliveira Karen Cunha Natália Souza Felipe Machado Carlos Rodrigues Igor Lohan Mas é um só Porque o Facebook dele está assim Vitor Pereira Larissa Barbosa Paulo César Rodrigues E Craudileia Diniz Está certo? Porém também tem aquela O último das vezes Pessoa que ganha Chega na área É mas aí tem o seguinte A gente tem que enviar ali Você não vai ter como fazer isso Está certo? Galera Obrigadão Beijão de coração O Bróio Galão Gonçalves Hoje é o líder de acesso Porque vocês Dão essa audiência pra gente Está certo? Galera A gente fica feliz Pela audiência O Bróio Galão Gonçalves É o mais acessado Que o Jesus O mais bombado Mas fala Vocês quem fazem isso A gente somos humildes Estamos aqui Sempre fazendo sorteio Quando tem festa Eu quero dar um aviso Pra você aqui Que você não está sabendo De repente O próximo show De Bom Jesus Que todo mundo Queria a igreja Sabe qual que é? O cara que canta música No hospital Na sala de cirurgia É esse mesmo No hospital Na sala de cirurgia É o cara do Amado Batista É o próximo show Que vai bombar Amado Batista No espaço verde Em breve A gente vai estar divulgando Aqui no Bróio Galão Gonçalves Ficou até o final Então escuta essa Amado Batista No espaço verde A gente vai divulgar Aqui a data E o dia do show Aqui Os lugares Que vai estar vendendo ingressos E vamos fazer sorteio também Quero mandar um abraço Para o senhor Biga Para a Sandra Para a Camila Matiz Para o José Wagner Brasil E para toda a moçada Dos chapas do Brasil O Juninho dos Pirata Essa moçada Dois Passos Verdes É o nosso próximo baile Que vai bombar Galera O próximo evento Vai ser Amado Batista E é sucesso É claro Aqui no Bróio Galão Gonçalves Então portanto Os 15 ganhadores Repetindo pela última vez Lourdes Correia Juliana Guedes Paula Martins Madalena Souza Bruno José Oliveira Karen Cunha Natália Souza Vitória Pereira Carlos Rodrigues Zíguo Lohane Vitória Vitória Não Vitória Não Vitória É o que eu risquei É o nome aqui Só para informar Vitor Pereira Larissa Barbosa Paula Rodrigues Paulo Rodrigues E Craudilé Diniz Acabou Terminou Aproveita e fala Terminou O comentário falso Fake news Ah sim Mas vamos ficar para uma próxima A gente vai ficar para uma próxima Isso daí Tá certo galera Olha tem uma notícia falsa Rodando aí na internet Galera Atenção Fiquem atentos aí Na notícia falsa Rapidinho Só essa aqui para você Ficar bem informado Tem uma fake news aí Que o Bruno Marrone Da Dutra Bruno Marrone Morreu Mentira É fake news Não aconteceu não É um facebook aí Com link falso Se você clicar Você vai cair num vírus E vai ficar sem telefone Para você falar com as pessoas Tá certo galera É um fake news aí Sobre uma morte Do cantor Bruno Marrone O Marrone Da Dutra Bruno Marrone Mas é que conversa fiada É fake news E não cliquem no link Porque é vírus Tá certo galera Quero que seu celular é bom Para tirar foto hoje à noite Da Marília Mendonça Você beijando na boca Sendo feliz E vida que segue Até o próximo sorteio Eu fui